Com o Prémio de Literatura Infantil do Pingo Doce, abrem-se novas páginas na literatura em Portugal. Quando eu era pequena, existiam duas coisas que me enchiam de medo. A primeira era um terror inexplicável pela música da Pantera Cor-de-Rosa. A segunda coisa eram as bruxas. De onde vêm as bruxas? É o livro que resulta do encontro do ilustrador Luís Belo e da escritora Joana Lopes, os dois novos autores que o Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce fez nascer. Venha ao Pingo Doce descobrir a obra que revela o outro lado das bruxas. E boa leitura!